Olá gente boa, meus santos e minhas santas, celebramos hoje o segundo domingo da quaresma e percebemos que nossa caminhada para a Páscoa celebramos neste domingo o mistério então da transfiguração. O anúncio da paixão e morte de Jesus deixa evidentemente os discípulos frustrados, confusos, perdidos. Não consegue entender um salvador que não se salva das ciladas dos adversários e das garras da morte. Jesus então escolhe três discípulos e sobe com eles ao monte para ficar mais perto de Deus e ajudá-los a superar esta crise enorme que se abate sobre eles. Mostra-lhes Moisés, o grande libertador e Elias, o primeiro profeta. Deus não abandonou os seus escolhidos. O Pai não abandonará Jesus também. A morte não é a última palavra. Em nossa celebração, apresentemos também neste domingo ao nosso Deus os que buscam a fraternidade e a vida e muitas vezes têm vontade de abandonar tudo por se decepcionarem na caminhada. O anúncio da paixão, a gente dizia, que deixa então os discípulos ali desorientados. Afinal, realmente, que Messias é este que ao invés de libertar, cai ele mesmo nas garras da morte? Os discípulos querem interromper a caminhada e voltar para trás. A experiência da transfiguração, porém, lhe faz ver que Jesus é o Filho de Deus a quem devem escutar. Agora, eles sabem a quem seguem e por que devem segui-lo até Jerusalém. A transfiguração seja estímulo também em nossa busca de fraternidade e de vida. Este relato da transfiguração está presente nos três evangelhos sinóticos, diferente dos anúncios da paixão. A transfiguração mostra Jesus cheio de glória. O Messias, que irá então a Jerusalém, onde sofrerá a paixão e a morte, já antecipa aqui a sua vitória e indica a sua ressurreição, pois ele triunfará sobre a morte. Ele é o Messias transfigurado, glorioso e vitorioso. E estamos justamente entrando aí na segunda semana, como já falamos no início, da nossa caminhada para a Páscoa, para a passagem que necessitamos que Deus realize em nossa vida. De modo, nós iremos fazer a experiência então dessa passagem do medo para a coragem, da escuridão para a luz, da tristeza para a alegria, da escravidão para a liberdade. Em resumo, de uma situação de morte para uma situação de vida. Já vimos no primeiro domingo da quaresma que essa passagem não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos, sobretudo em relação à nossa maneira de lidar com as tentações, pois o diabo não quer que essa passagem seja feita. Hoje, no segundo domingo da quaresma, essa passagem ganha uma nova compreensão. Todos necessitamos passar de uma situação de desfiguração para uma situação de transfiguração. Antes de olharmos então para a transfiguração de Jesus, precisamos olhar para a desfiguração de Abraão. A vida dele e de Sara estava desfigurada por três motivos. A idade avançada de ambos, ou seja, a aproximação da morte, a ausência de filhos, esterilidade de Sara, e o fato de não terem um pedaço de terra nem mesmo para serem sepultados. Em outras palavras, a vida de Abraão e Sara estava interrompida, sem perspectiva de futuro. Essa situação de desfiguração só mudou, só se transfigurou, porque Abraão aceitou sair, aceitou caminhar com Deus, mesmo sem saber para onde iria. E, cada um de nós, precisa também se perguntar. Minha vida está paralisada? Qual situação está me desfigurando neste momento? Qual é a minha disposição em sair, em romper com minhas precárias seguranças humanas e aceitar caminhar com Deus, aceitar que Ele interfira também na minha vida e alargue o horizonte da minha história? Não basta reclamarmos daquilo que está desfigurado em nós. É preciso tomarmos a coragem de sair, de nos levantar do desânimo e da prostração de transfigurar a nossa própria vida. A passagem que é aí, essa prostração que eu dizia que muitas vezes é difícil de entregar a direção da nossa vida a Deus, que tem algo novo a nos oferecer e que tem o poder também de transfigurar a nossa existência, toda a nossa vida. A passagem da desfiguração para a transfiguração começa por uma atitude nossa. Aceitar, caminhar com Deus, obedecendo a orientação da sua palavra em nossa forma de conduzir a nossa própria existência. Olhemos agora a transfiguração de Jesus. Jesus sempre viveu no meio de pessoas desfiguradas pela doença, pela fome, pelo maligno, pelo pecado e pela rejeição religiosa e social de sua época. Além disso, como qualquer um de nós, ele também se sentiu desfigurado algumas vezes por cansaço, pela fome, pelo desencanto, com uma religião que se importava com a lei, mas não com a vida das pessoas. Pelas próprias tentações que sofreu e especialmente pela consciência de que sua vida estava caminhando na direção da morte de cruz. Desse modo, Jesus sobe à montanha levando consigo sua própria desfiguração, bem como a desfiguração de toda a humanidade. Se eu subir à montanha, tinha um único propósito. falar com o Pai sobre a desfiguração que ele estava experimentando no seu ministério. Toda e qualquer situação de desfiguração que passamos precisa ser entregue a Deus por meio da oração, pois ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, como Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios. Diariamente precisamos sair da planície e subir à montanha para nos colocar na presença de Deus e falar com ele sobre as situações que desfiguram a vida nossa e também da humanidade. O Evangelho é muito claro. Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. A transfiguração não é algo que eu ou você, então, tenha capacidade de produzir, mas é obra de Deus, de toda a consolação em nós. Só ele pode nos dar discernimento diante daquilo que está desfigurado em nós e no mundo e nos apontar o caminho da transfiguração. Durante a experiência de transfiguração de Jesus, aparecem Moisés e Elias, porque Jesus se encontra na esfera celeste, na glória de Deus, onde já estavam esses homens justos. Moisés e Elias não são espíritos que descem à montanha para falar com Jesus, mas é Jesus que sobe até a esfera celeste para se encontrar com o Pai e receber dele a força para enfrentar as situações justamente de desfiguração. E assim, a presença do Pai envolve Jesus e os três discípulos por meio de uma nuvem luminosa, confirmando Jesus como um Filho muito amado, a quem nós, seus discípulos, devemos ouvir, sobretudo nos momentos de desfiguração. Se as situações de desfiguração costumam nos jogar por terra, Jesus, transfigurado, toca em nós e nos encoraja. Levantem-se e não tenham medo. Deus quis que Pedro, Tiago e João testemunhassem a transfiguração de Jesus para que nós, seus discípulos, entendamos que enfrentar situações de desfiguração faz parte da vida de todo ser humano. No entanto, sempre poderemos encontrar em Deus momentos de transfiguração quando nos confiamos às suas mãos e recebemos então dele a força para continuarmos a nossa missão de ajudar a transfigurar o mundo em que vivemos. Nesse sentido, a campanha da fraternidade nos desafia a transfigurar aqueles que à nossa volta estão desfigurados devido à fome. Enfim, lembremos do apelo do apóstolo Paulo. Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, que é então parte da segunda leitura de hoje. Viver segundo o Evangelho e anunciá-lo a esse mundo cujos valores estão invertidos comporta sofrimento para todo discípulo de Jesus. No entanto, o Deus, de toda consolação, nos consola em nossas aflições e nos sustenta pelo poder do seu Espírito. O importante é compreendermos que nem Jesus, nem qualquer discípulo, pode então ser ou teve uma vida permanentemente transfigurada. Enquanto estivermos nesse mundo, experimentaremos momentos de desfiguração e momentos de transfiguração. Sobretudo nos momentos de desfiguração, cabe nos perguntar se ela é fruto de atitudes erradas da nossa parte, fruto das injustiças sociais que devemos combater, ou fruto da cruz que nos cabe enfrentar. Quando a nossa transfiguração definitiva, ela permanece como promessa no horizonte da nossa existência. quando Jesus vier nos fazer subir com ele à montanha eterna, que é o reino de Deus. Só para lembrar, são sete montanhas da vida de Jesus. Tentação, chamado dos doze, bem-aventuranças, transfiguração, monte das oliveiras, calvário e ascensão. O tabu é central, é justamente a quarta montanha. A transfiguração do Filho não é só uma antecipação da sua ressurreição, mas também a nossa. A semente da nossa vida divina é lançada quando decidimos, para valer, escutar Jesus e fazer valer a sua palavra. É assim que nossa vida é transformada, tornando-se como a dele e é a medida da nossa generosidade na sua medida plena. Todo aquele e toda aquela que experimenta, então, a realização da palavra em seu coração vive a grandeza do céu aqui na terra. e descendo da montanha luta para colocar em prática o que sentiu junto com o Mestre que o acompanha no caminho. E dando continuidade a nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando, me imaginando também ali sobre o monte com Jesus e os três discípulos. Peço aquilo que quero, escutar tão somente a Jesus e buscando tirar proveito contemplo a cena e me deixo, então, tocar por esse sinal de passagem da desfiguração à transfiguração verdadeira. Um santo e abençoado domingo. e abençoado domingo. E abençoado domingo. E abençoado domingo. Amém.